Bom, o Davi em conversa agora com a Beatriz, ele motiva ela, fala com ela, dá conselhos, parece que tem uma situação um pouco ruim ali que a Beatriz está passando, não sei o que e tal, e aí o Davi vai lá, motiva ela, fala sobre como ela pode agir para se manter forte no jogo, a gente vai ver esse momento, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, muito importante. A gente está conversando com a Beatriz, foi depois da conversa com a Vanessa, a gente viu alguns momentos aqui da conversa dele com a Vanessa, e a Vanessa chama ele de prepotente, e aí basicamente isso é uma resposta direta a isso. Tipo assim, não é prepotência, é confiança, ou seja, ele já passa um conselho para a Beatriz e ao mesmo tempo já responde a Vanessa diante do público, entende? Porque não adianta nada, a Vanessa vai lá, está metendo o pau nele, dá uma conversa direto com ele, não adianta ele falar, Vanessa não é prepotência, Vanessa é confiança. A Vanessa vai falar, não Davi, não é confiança, é prepotência, então ele nem fala, nem perde o tempo dele, mas aqui foi um baita momento, porque além dele dar um puta conselho para a Beatriz, ele responde o ataque da Vanessa na conversa que teve, em que ela chama o Davi de prepotente, o vídeo está aqui no canal, inclusive você pode ir lá dar uma olhada, tá bom? A gente vai seguir acompanhando, muito obrigado, comentário da Fabiane Silva, Dati Santos sempre presente, Jaco Andrade, Helena Correia, Cleide Oliveira e Maria Lopes, até o próximo!